Você vai conhecer agora uma recepcionista diferente. É a Nega, uma vira-lata que foi adotada há cinco anos por uma advogada em Montes Claros. Há um mês, a cadela foi contratada para vigiar o escritório de advocacia. Ela foi contratada. Ela também é responsável por receber os clientes. Como tudo é muito organizado, a Nega usa até crachá. O nosso repórter Rafael Bicalho foi conhecer essa funcionária exemplar e mostra pra gente. Vamos ver, balança! A recepcionista, bem diferente, recebe os clientes. Ela também faz papel de segurança e está sempre atenta para proteger o escritório de advocacia. Essa é a Nega, uma vira-lata que esbanja simpatia. E aqui ela é levada a sério. Tanto é que até crachá ela usa. A gente teve essa ideia de identificar a Nega para que os clientes não sentissem receio de ser um cachorro de rua, ser um desconhecido. E com o crachá, a pessoa fica mais segura de saber que Nega é uma profissional contratada aqui do escritório. E ela é companheira para todas as horas, principalmente para os momentos de folga. Mas é claro, como contratada há um mês, ela também tem direito a receber salário. A Nega é como se fosse realmente uma profissional e da família também. E o salário é muita ração e carinho, né? Com certeza, não pode faltar. Por trás dessa história curiosa da contratação da cachorra, tem um episódio de superação da Nega. É que ela foi abandonada nas ruas de Montes Claros com três filhotes. E ao saber da história, a Gilma decidiu adotá-la. Foi em 2014, quando eu soube que tinha uma cadela que tinha tido uns filhotes na padaria aqui no bairro. Aí eu fui passando lá, né, na padaria, eu vi e já meu coração já ficou doendo. Aí começou uma chuva bem forte, era em novembro. Aí eu resolvi trazer Nega com os três filhotinhos para a gente doar os filhotes, castrar a Nega e colocá-la para adoção. A advogada faz parte de um grupo de proteção de animais. E como já tinha outros cães e gatos na casa, ela resolveu doar a Nega para uma amiga na zona rural. Passou dois dias que a gente tinha doado a Nega. A Nega voltou aqui, chegou em casa toda machucada e bastante cansada, com sede. Ela voltou de Campos Elíseos. Voltou e aí vocês viram que não tinha mais jeito, né? Tinha que adotar mesmo a Nega. Tinha, tinha que adotar depois dela ter voltado essa distância toda. E assim, foram dois dias, ela não deve ter parado nem para descansar. A Nega até que trabalha bem. É focada no serviço. Mas é só facilitar que ela dá uma fugidinha para o passeio. Como é que é? A cachorra é fujona assim? É, desse jeito. Ela, aqui no bairro, como todo mundo gosta dela, né? Quando ela sai aqui na rua, ela fica, ela dá a volta para todo lado. E para correr atrás dela, não tem como não. Mas é na rua que Nega mostra a popularidade dela. Ela conquistou a vizinhança toda. Muito carinho. Ela até olha a casa da gente. Ajuda a olhar. Quando chega gente que não é da casa, ela fica cheirando, cheirando, late. Aí, posso saber, sai na porta, é ela. Essa é a Nega. Uma cadela que teve a sorte de ser adotada pela Gilma e teve o destino diferente de outros cães de rua. Ela hoje é a alegria do escritório onde vigia. Ou melhor, trabalha e com muita dedicação. Os animais precisam ser respeitados. Precisa também ter seus direitos garantidos. E as pessoas precisam aprender a olhar mais para os animais de rua. E respeitar todos os animais. Porque um carinho como esse que a Nega tem é maravilhoso. Um amor, assim, incondicional. Eita, Nega, lá. Tá até se preguiçando. Feliz da vida. Trabalhando ali, de crachá e tudo, né? É. Vou falar pra você, viu? Essa Nega aí tá igual um sonografista que eu conheço aqui. Que de vez em quando dá outro minhão também e vai lá pra rua. Fica passeando lá na rua lá. Olha lá, Nega, lá. Olha a lingua da Nega, lá. Ei, Nega. Vai que cola.